Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, Xbox Showcase tá chegando aí dia 9 de junho e durante as nossas lives que começam a partir das 8 da noite, se você quiser correr com a gente é só colar na nossa live aí mais tarde, a gente sempre discute sobre o possível anúncio do Forza Horizon 6 dia 9 de junho agora no evento da Xbox Showcase 2024. Hoje a gente vai falar mais sobre essa possibilidade de um anúncio do Horizon para esse ano ou talvez para o ano que vem e nós vamos falar também sobre um novo jogo de corrida que tá chegando aí que esse jogo sim pode ameaçar o Forza Horizon e você vai entender porquê, tá? Não é Need for Speed, não é Test Drive, não é The Crew. Esses aí nem chegaram perto, mas tem um novo jogo de corrida que vai chegar aí com modo história que pode sim ameaçar o Forza Horizon. Então, mano, no lançamento do Forza Motorsport em 2023, esse jogo sofreu muitas críticas não só pelos bugs e os problemas que ele tem de otimização, mas um dos principais problemas é a questão da modelagem dos carros. Inclusive, no Twitter, o Forza Motorsport é piada se comparado com a modelagem dos carros do Gran Turismo. Então, recentemente, eu até fiz um vídeo mostrando aí que um dos desenvolvedores compartilhou a informação que tem vários carros, que eu já fiz a listagem deles no último vídeo falando sobre o Forza Horizon 6, que eles estão remodelando. Ícones como o Nissan Skyline, o Silvia, Mitsubishi Lancer, o Trueno e vários outros modelos aí. E eu, como gosto muito do Forza Motorsport, fiquei muito empolgado, porque com certeza eles iam levar esses carros para o novo Forza Motorsport, Forza Motorsport atual, só que não. Recentemente, um dos desenvolvedores soltou a seguinte informação. Baseado nessa informação que é oficial, tá? do fórum do Forza, a reconstrução de alguns carros não vai ser possível adicionar no Forza Motorsport atual ou no Forza Horizon. Apesar que no Forza Motorsport a gente tem carros que foram atualizados à modelagem deles, tipo o Golf e o Subaru 22B são os que eu mais lembro. Se você lembra de outros modelos aí que foram feitos novas remodelagens, comenta aí. E a gente sabe também que o Mitsubishi Lancer, que a gente pegou no evento sazonal do Forza Horizon 5, ele tem a modelagem nova também. Os carros mais recentes, que nem esse Corvette que você está vendo aí, a modelagem dele é totalmente moderna. Só os modelos mais antigos que vêm lá do Forza Motorsport 3, 4, que tem que ser atualizados. Então, mano, os desenvolvedores estão fazendo a remodelagem de vários modelos aí, principalmente os modelos mais antigos, né? Que estão vindo aí desde o Forza Motorsport 4. E pela informação dada pelo desenvolvedor, eles querem trazer as novas modelagens para os futuros jogos da franquia. Então, com certeza, vai ser o Forza Horizon 6. E como eu imaginava, o processo de remodelagem de carros demora um tempo. Mas, com certeza, baseado naquela foto que eu mostrei vazada dos desenvolvedores fazendo a remodelagem de alguns carros aí, tipo Ginetta, eles conseguem fazer a modelagem de 3, 4 carros ao mesmo tempo. E a gente sabe também que a desenvolvedora Ushu Studios, ela ajuda o Forza Horizon também. Então, pode ser que eles estão dando suporte aos desenvolvedores do Forza Motorsport na modelagem de novos carros. Se tudo ocorrer bem, provavelmente a gente tem um anúncio aí do Forza Horizon 6 para esse ano. Caso contrário, né? Para trazer esses novos carros aí e se demorar muito tempo, porque é bem complexo esse processo, Forza Horizon deve sair lá para o final de 2025. E você pode ter certeza, os desenvolvedores do Forza Motorsport atual, eles já estão preparando o novo Forza Motorsport. Para mim, esse Forza Motorsport atual, ele é só um laboratório aí para quando ele estiver prontinho, com todas as pistas com nova modelagem, novas modelagens dos novos carros, antigos principalmente, eles vão anunciar um novo Forza Motorsport bem melhor do que o atual, porque esse, ele não está pronto. Você quer um exemplo? Não tem modo espectador, modo rivais limitadíssimo, falta um monte de pista, sem contar os problemas de otimização. E os desenvolvedores do Forza Horizon não vão esperar o Forza Motorsport ficar bom para depois lançar o novo Forza Horizon, tá? Isso não existe. Eu fiz até um vídeo mostrando o quão na frente o Forza Horizon está do Forza Motorsport. Muitos discordaram comigo antes, mas hoje eles concordam comigo. Eu vou lembrar de colocar esses vídeos na descrição. E lembrando, se você é novo no canal, aproveita que na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Horizon para você, beleza? E já se inscreva se você quiser correr com a gente também. Mano, e como eu disse no início do vídeo, tem um novo jogo de corrida chegando aí que pode sim ameaçar o Forza Horizon, tá? Para quem é fã de jogo de mundo aberto de corrida, Forza Horizon desde 2012, ele acabou com a concorrência. Need for Speed é muito bom, mas o Forza Horizon está muito acima. The Crew é bom, Horizon está acima. Está chegando o Test Drive aí? Até o momento, tudo que a galera viu do Test Drive não deixou os jogadores muito animados. Mas beleza, que jogo é esse? Mano, o negócio é o seguinte. A Maverick Games quer lançar um jogo de corrida de mundo aberto orientado por narrativa. Isso mesmo, mano. Eu achei que a Maverick Games não ia mexer com o jogo de corrida. Mas, cara, ia ser um desperdício imenso aquela equipe toda que o Mike Brown juntou para fazer um jogo que não fosse de corrida, né? É isso mesmo, mano. Eu já fiz um vídeo falando sobre o Mike Brown, que é o ex-diretor da Playground Games, que está aí há muito tempo trabalhando aí. Sem contar a equipe que ele tirou da Playground Games, tá? Que tem membros lá que estão desde o Forza Horizon 1. Essa galera tem um nível de experiência absurdo, tá? Não é à toa que a Microsoft comprou eles. Só que, pelo que eu entendi na entrevista do Mike Brown, a Microsoft meio que deu uma forçada nos caras, impedindo um pouco da criatividade deles. E o Mike Brown juntou com essa galera que estavam lá na Playground Games e vazou fora. Então, mano, a Amazon Games hoje, ela anunciou uma parceria de publicação com a Maverick Games. Maverick Games é o estúdio do diretor criativo Mike Brown. O Mike Brown e a equipe que ele juntou, que ele tirou da Playground Games, que desenvolve o Forza Horizon, eles têm uma experiência em jogos de corrida absurdo, tá? E eles conhecem bem a comunidade, né? Eles trabalham há muito tempo. Com certeza, eles têm chances de desenvolver um jogo muito bom. Não é uma equipe de desenvolvedores igual a EA, que uma hora quem está fazendo Need for Speed é a Critério, outra hora é a Ghost Games. É uma equipe só que está há muito tempo. Então, eles têm muita experiência. E não é igual a Microsoft que fez com os desenvolvedores do Forza Motorsport, que a cada seis meses tinha que cortar o contrato com algum desenvolvedor e trazer outro para começar um trabalho que não tinha terminado. Na entrevista, o Mike Brown expressou muito entusiasmo com a parceria com a Amazon Games, principalmente porque ela é muito forte. E a Amazon está muito empolgada com a parceria com o Mike Brown, principalmente por conta do sucesso que ele e a equipe dele fizeram com o Forza Horizon. E o último Forza Horizon 5 que eles trabalharam tem uma pontuação de 95 no Metacritic. Se a Maverick Games fizer um jogo com pelo menos 90% de nível de Forza Horizon, a gente vai ter dois jogos de corrida e de mundo aberto de nível altíssimo. Lembrando, mano, se você chegou até aqui, deixa o like e manda um salve nos comentários aí para gerar um engajamento. Se você não é inscrito, já se inscreva. Na descrição do vídeo tem uma lista de dicas de Forza Horizon e Forza Motorsport para você tirar suas dúvidas e aproveitar melhor o game, beleza? E se você quiser correr com a gente, a partir das 8 horas da noite, todos os dias tem live de Forza Horizon, Forza Motorsport e outros jogos de corrida. Cara, na entrevista o Mike Brown disse que ele faz jogos há quase 20 anos e ele conhece muito bem a comunidade. E eu concordo com ele, tá? Todo mês a gente tinha live com o Mike Brown falando sobre as atualizações e trocando ideia com a comunidade do Forza Horizon. Ele conhece muito bem uma comunidade de jogos de corrida. O Mike Brown ainda não pode revelar muitos detalhes sobre o próximo lançamento da Maverick Games, mas até o momento a gente sabe que é um jogo de mundo aberto, Triple A, nível Forza Horizon, que vai ser orientado por narrativa. Ele quer manter o estilo que agrada os fãs, só que ele quer inovar, com camadas inteiramente novas de atividades. O Mike Brown fala que muitos jogos de corrida têm uma jogabilidade fantástica, que eu discordo, e um conteúdo maravilhoso, até que é bom. Mas ele quer ir um pouco mais além disso, tá? Ele quer um jogo de corrida que as pessoas amam de verdade. Estilo amor que a galera tem aí pelo Need for Speed Most Wanted. Por quê? Todo mundo se lembra dos personagens do Need for Speed Most Wanted e outros jogos de corrida aí. Ele quer criar uma conexão humana com o jogador e os personagens do jogo pra você amá-los. Ou seja, a gente pode ter um modo história aí bem envolvente nesse jogo aí que ele quer trazer pra gente. Coisa que as desenvolvedoras não fazem há muito tempo. Ele fala que não há nada que impeça que esse jogo tenha personagens incríveis e histórias fantásticas. Pena que ele não entrou em mais detalhes, né? Só pra você ter uma ideia, a Maverick Games contratou o Jamie Britann pra ser o roteirista-chefe desse jogo. Foi ele que criou a série de televisão britânica Juventude à Flor da Pele. Ele é conhecido por criar personagens icônicos. E a ideia do Mike Brown é essa, tá? Finalmente um jogo de corrida onde a gente vai poder lembrar dos personagens, né? Agora eu quero saber sua opinião. Esse jogo pode ameaçar o Forza Horizon? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.